Olá, pessoal! Olha só que bacana! Vamos fazer mais um exercício sobre o Teorema de Pitágoras. Primeira coisa que nós temos que identificar. O que é o que é? É o ângulo de 90 graus. Ele é o ângulo mais importante a ser identificado. Por quê? Se o triângulo não tiver um ângulo de 90 graus, você não poderá usar o Teorema de Pitágoras. Certo? Muito bem! Nós vamos ter que descobrir esse ângulo. E como é que nós vamos descobrir? É só ver aonde dá para desenhar um quadrado. Certo? Então, vou desenhar nesse canto aqui um quadrado. Deixa eu mudar de cor. Muito bem! Vou vir aqui... Achei uma cor legal aqui. Vou desenhar um quadradinho nesse canto. Certo? Desenhei um quadradinho. Isso significa que o ângulo é de 90 graus. Aí você fala, mas professor, aqui nesse outro canto, também aqui dá para desenhar um quadrado. Na verdade, se você olhar bem um quadrado, ele ficaria mais ou menos assim. Está vendo que ele não acompanha direitinho a linha nesse canto? Se eu vier aqui, eu consigo desenhar meu quadrado bonitinho. Aqui não. Para desenhar o quadrado, ele fica um pouquinho fora. Mas professor, e se na hora da prova eu não souber qual dos dois cantos tem um ângulo de 90 graus? É fácil. Qual é a segunda? Qual é uma condição muito importante para a gente descobrir o quê? Na verdade, para que serve o ângulo de 90 graus? Para a gente descobrir a hipotenusa. Certo? Nós vamos descobrir a hipotenusa. Por quê? Eu vou traçar uma linha. O lado oposto ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa. E o que mais nós sabemos sobre a hipotenusa? A hipotenusa é o maior lado do triângulo. Então, vamos pensar. O lado oposto a esse ângulo é 30. Tem o valor desse lado, mede 30. Se eu tivesse colocado o quadradinho aqui nesse canto, o lado oposto seria o 24. O 24 não é o maior lado do triângulo. A gente já viu que tem um lado que mede 30. Então, isso é uma dica para você tirar as suas dúvidas. Caso que na hora H você não saiba qual é o local para achar o ângulo de 90 graus. Isso pode acontecer por causa que você pode ter um desenho muito mal feito na sua prova. Está ok? Muito bem. Qual é o teorema de Pitágoras? Repita em voz alta. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. A ao quadrado é a nossa hipotenusa. A é a nossa hipotenusa elevado ao quadrado. Então, fica A ao quadrado igual a B ao quadrado, mas C ao quadrado. Quem é a hipotenusa? É o maior lado? É o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Nesse caso, mede 30. Então, vou colocar aqui 30 elevado ao quadrado. Igual a B. B é um cateto. Mas eu tenho dois catetos. Ah, mas você já sabe das aulas anteriores. Pega qualquer um dos dois. Não tem problema. É o que você escolher. Então, por exemplo, eu vou escolher o X. Vai ficar X elevado ao quadrado. Mais o outro cateto. 24 elevado ao quadrado. Posso inverter essa equação? Sim. Então, vai ficar aqui. X ao quadrado. Mais 24 elevado ao quadrado. Igual a 30 elevado ao quadrado. Opa. Olha o gato aqui. É 24 elevado ao quadrado. Certo? Muito bem. Olha só que interessante. Posso resolver essas potências? Posso. Posso colocar esse mais 24 elevado ao quadrado. Já posso passar ele para o lado de lá? Posso também. Não tem problema. Quer ver? Eu vou colocar ele aqui. Vamos lá. X elevado ao quadrado. Olha, é mais 24 elevado ao quadrado. Passo para o outro lado fazendo a operação inversa. Cuidado. Aqui ele está somando. A operação inversa que eu vou passar para o outro lado vai ser subtraindo. Então, vai ficar X ao quadrado é igual a 30 elevado ao quadrado menos 24 elevado ao quadrado. Certo? Muito bem. Então, vamos lá. X elevado ao quadrado é igual a... Quanto que é 30 elevado ao quadrado? Faz aí na ponta do lápis. 30 elevado ao quadrado é igual a 900. Olha só que bacana. E 24 elevado ao quadrado? 24 elevado ao quadrado é igual a 576. 900 menos 576. Quanto que é? 324. Não é verdade? A resposta é 324. A resposta é dessa subtração. Então, ficou X ao quadrado igual a 324. Você já deve estar careca de saber se você assiste as minhas aulas em sequência. X elevado ao quadrado. Eu tenho que sumir com esse quadrado. Tirar ele fora. Mandar ele para o céu. Ou seja, educado. Não precisa mandar ele para o inferno. Manda ele para o céu. Muito bem. Como é que eu faço para tirar esse X elevado ao quadrado? Ele está elevado ao quadrado. É uma operação. Qual é? É uma operação de potência. É uma potenciação. Muito bem. Qual é a operação inversa da potenciação? É a radiciação. Então, eu vou pegar e vou fazer uma raiz quadrada. Então, o X vai ser igual a raiz quadrada de 324. Professor, quanto que é a raiz quadrada de 324? É igual a 18. Nossa, mas como é que você sabe? Ah, se você não souber, decorta uma técnica. Entra lá no Calcule Mais. Assista as aulas de decomposição em fatores primos. Entra lá. Você vai ver aulas matemáticas de decomposição. Lá no Calcule Mais. Ok? Um grande abraço. Ah, espera lá. Vamos ver a alternativa. A alternativa correta é a letra C. Agora sim. Um grande abraço. Até a próxima vídeo. Fique com Deus. Fui! Fui!